Música Derruba Coração de gelo, ela é independente Sempre no top da nave Se não penso, é de rebeldeu Sempre chamando a dança, mão de pata Seu filho acônico, a punha de vida Calma, foca na máquina de vida Detalhando uma calcinha na frente Joga pra cima Ela quer putaria com um toque de romance Renançado e não estrega Se ganhando o nosso lance E ela passando no mal e assim de relax Do que copia na favela, conheceu viragem Só peço um instante Depois me responde Qual que é a chance Eu te levo a ver mais tarde, mais tarde na grande Se tu acertar, hoje faço pra melhor noite Em cima da laje, posso olhar pro céu Com a fuma, tudo abre a mel da rota Na tua, pra tua culpa, eu deixo ver Ela acerta no assintalada Com força e pede que eu me amarro Fica com o lado, não vou parar, não Chega o prendente, pega a porra, sim Não vou parar, não vou chegar a porra, sim Não vou parar, não vou chegar a porra, sim Eu sou realizado, para na posição Vem aqui comigo essa noite Não tô indo comigo, tem essa noite Pra nós, campeão Eu vou te mostrar que seu ex Nunca fez do jeito que eu fiz Vou te pegar volado, no jeito do safado Eu vou te mostrar que seu ex Nunca fez do jeito que eu fiz Chega pra cima! Ela quer putaria com o toque de romance Quem não sabe, nós traga É segredo nosso lance E ela passa no normal e assim de relax Toquei por pia na favela Conheceu verdade Só peço um instante Depois me responde Qual que é a chance Eu te levo a dar mais tarde Na tarde, na grande Se tu as etapas, hoje tá melhor noite Em cima da laje Mas olha pro céu Juninho da cerâmica Pedro Feitosa Pixbert Cachaca da Ramejo É a prévia da terapia Eu tenho inovações A Nádia da Lund Quem gostou da bate a mão Fala barulho Mais uma que tá na prévia Pode escutar, vai Repertório novo da terapia É só uma prévia Toca que eu quero abrir Ei, motota Eu quero que tu me leva No país de favela Pra dançar Ei, motota Eu quero que tu me leva No país de favela Pra dançar Se tem bari no serrão Já sabe onde é o seguro Tem repretas pra batar Foi ele quem convocou Mas o pente é certo Sem sentimento Já Essa porra Se tem bari no serrão Já sabe onde é o seguro Tem repretas pra batar Foi ele quem convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Com promissão Com a minha tropa O patrão já te convivou Se quer cair com o popô Na vinha Não cai Já que você duvidou Do que eu sou capaz Te mar certo depois do vale Te mar certo depois do vale Alô, Juninho da cerâmica Se quer cair com o popô Na vinha Não cai Já que você duvidou Do que eu sou capaz Te mar certo depois do vale Alô, Juninho da cerâmica Um brinde à putaria Eu comi ela uma vez Só uma vez Eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama Sessão de cacete Na xereca O pau gemendo Então gemendo baixinho Repertório novo É só a prévia da terapia Para, 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 para tudo Apaga tudo Apaga tudo Cachaça, caranguejo Apaga tudo Balança Para, 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 tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo E na hora do amor Ela pede pra apagar tudo Na vinha doida da porra Ela só quer poder no escuro E na hora do amor Ela pede pra apagar Para, 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 para tudo Apaga luz Apaga tudo Enfrega Apaga tudo Chegou Para, 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 tudo Apaga luz Apaga tudo Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma 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 Quem tá feliz na terapia Levante a mão e dá um grito Cata porra, rapaz Alguém, eu sei a três anote downloads Quem gostou, levante a mão e faz barulho aí É só uma prévia da terapia Escuta à vontade que em breve tem seu de novo, tá? Bota o colete que lá vem bala, hein Bota o colete que lá vem bala, hein Calma, 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 não precisa brigar Se organizar, todo mundo Balão Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo Crepa, 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 crepa Quem tá feliz, dá pra te amar, pra te amar Não vou namorar Se quiser sentar, tu não é tela E vão reduzir a ser só Realizar Tô te querendo Como ninguém Mas tô esfodendo Mas tô esfodendo Sa perna tremendo Na terapia Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha exota, bebê, é só uma sentada Desse jeito que tu mexe, já tô camada Quem tá feliz nesse São João? Bota a mão pra cima Já, 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 já Vem cá, pra me dar Pra dançar e se emocionar Movimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botar no frio Olha a terapia Só ela me vê Eu disse, vem cá Pra me dar Pra me enxer Emocionar Movimentar devagar Pra tu não se machucar Tô botando tudo, tudo Vou botar no anel Só ela me vê Ela Já, bem Cheguei Eu sou o Henry Cheguei Mas tô saindo Bora Já, mais top Vem, mas tá se boa Pra dançar 240 graus Eu quero terapia Vem, vem me dizendo Oh, que dinheiro não é problema Mas por merecer Eu faço valer A pena, moleque com a pera E faz investimento Financia a ousadia Nunca confesta no apartamento Aceita a terapia Eu quero paz e money Se ele gira a onda Vai, retira-se o tsunami Só não, hoje Quem vai ganhar muito dinheiro Esse ano Leva-te a mão Chega a mão Eu sou o Henry Cheguei Mas tô saindo Chama a estape É, mas tá se boa Agora Na 240 graus Eu quero terapia Olha a terapia Olha a terapia Vai, vai, vai Sou Henry Freda Galera do Panela Velha Aloguim Quem gostou Levante a mão E dê um grito aí pra nós Vai começar mais uma vez Tudo vira terapia Terapia, terapia Eles falam Eles perguntam É trepe, é forró Não sei É funk É o Henry Sempre o Henry, né? Vamos lá Ela não escuta o trap Só escuta o Henry Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você beber pra mim Parecia um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma Marcar de papão Tô tentando meu carro O som do Henry é um bício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry Só gosta de farra bebida e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulhento Minha navega me faz diário Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou primário Eu sou só um jambi milionário No maroto como pode Fiquei milionário Antes do vocês Vou deixar meus cães fortes Não vai ter jeito Vamos no veló de mão Marolar 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 Cara, os paparão tirando foto Isso é foda Alexa, toca terapia Ok, tudo vira terapia Que é cheio da terapia Pleno de alumínio Abplay Alô, niquinha da putraria Daniel Ela não escuta o trampo Só escuta o nem Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale sem você beber Pra mim parece um deserto Se quiser tô bem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma pão deixou Uma marca de pató no vento do meu carro O som do erro é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de erro Só gosta de farra e bebida e sonota Um Rolex pra cada país Cada um marca um horário Eu não sei qual é o mais barulhento Minha nave não é vazioada Todo dia eu tô na TV Mas não é sempre pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes algum amor dele esquece De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Não maroto como pode Não é um jovem milionário Alô, David Vou deixar meus cria-fote Não vai ter jeito Vamos no village Eu vou marolar 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 Caralho, papairo tirando foto Isso é foda Maravilh 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 Maravilh